E aí galera, bem-vinda aí ao canal Esquilo Games, trazer um videozinho aí de SNK Então finalmente aí chegou, ou aparentemente chegou o evento de aniversário, tá? Eles até anunciaram lá no Face o código, aquele código que eu tinha colocado já no outro vídeo Quem não viu é o vídeo anterior de SNK, que dá algumas coisinhas sem moedas de invocação Então tá bacana, mas eu achei ainda fraco, vamos ver aí o dia de amanhã como vai ser o decorrer dos dias Eles deram aí o Goenitz, como eu já tinha, eu ganhei os 40 frags e também a arma Tá? Pra quem começou há pouco tempo, quem não joga há tanto tempo, acabou valendo a pena No meu caso, eu já tenho, eu achei que deveria ter sido um outro personagem Não sei, acho que um SP já, talvez um Ash, não sei Não sei, mas eu acho que dar um R antigo assim não valeria a pena Até se fosse o mais atual aí, uma Heira, um Nemlis, que eles já deram ano passado Pra você ver, eles deram o Nemlis ano passado E eles estão dando um boss mais antigo do que deram ano passado Tá? Eu, sei lá, eu não gostei muito não Tá? Sendo bem sincero Não veio ainda aqueles ímpetos também que veio ano passado, que você pôde escolher Desculpa, a minha voz tá meio assim, mas eu tô com o Rinit Então tá o nariz aqui todo entupido e congestionado Bom, é... Aqui no Recrutário ainda continua o Nemlis Pode ser que ele acabe daqui dois dias Aí apareça, não sei, pode ser que apareça algum leilão Pode ser que amanhã também já apareça alguma coisa Talvez aquele leilão triplo, tá? O personagem novo aí, por enquanto, nem sinal E também não tem nem ideia de quando vai vir Se realmente vai vir Já que o... Tanto o server do Vietnã, quanto o coreano Já anunciou que vai fechar os servidores Então não tem mais, só sobrou o chinês e o global E o chinês ainda terminou dele em uma posição Se acabar lá no chinês, o global automaticamente Provavelmente também não vai ter mais Então a gente tá aguardando aí Porque aparentemente não renovaram a licença com a SNK E aí, enquanto não renovar, não pode lançar novos personagens Por isso que nem no chinês eu acho que já faz uns seis, sete meses Que não tem personagem novo E aqui já tá oito meses também sem personagem novo Então a gente continua aguardando Eu ainda tinha um pouco de esperança que o jogo melhorasse Mas eu acho que o gato, vindo do gato Não tem nada a ver com a licença Não custava nada ficar botando o gato todo mês Tá? Isso aí atrapalha muito Até porque Todo jogo que a gente joga hoje em dia Todo mês vem personagem novo Vem um minigame, alguma coisa E aqui, infelizmente, no jogo É só pacote precioso E os eventos de sempre Que aparentemente não mudam Até os eventos que tinham antigamente legal Eles tiraram Aqueles 101 Que tinham todo mês Eles tiraram Tinha alguns minigames também Que também não volto faz tempo Então eu não lembro tudo de cabeça agora Algumas coisas ainda faltam atualizar Então realmente o jogo tá bem parado aí nesse sentido Bom, de qualquer forma Para nós eles mandaram o gato, tá? Depois acho que de seis meses sem gato A gente vai girar aqui E ver quanto que a gente pega Ok Deixa eu só pegar essas coisinhas aqui Beleza Tá, vamos lá então Eu tô aqui com basicamente 59k Tá? Vou deixar arredondado 59k aqui E bora lá Ok Oi Já deu uma melhorada Mais ou menos Ok Vim pelo menos uns 7 6 Rui Aqui pelo menos uns 14 Ok 27 27 28k Seria bom Quase 28k Muito bom E o último Eu tenho mais um aqui ainda De 40 Uns 45k Uns 45k 50k Cara Cara Esse gato nunca me deu tanto diamante De 58k 59k que eu tava Fui pra 102k Meu Deus Beleza Não vou nem reclamar Pelo menos isso aqui A gente não pode reclamar O gato veio bom Ok Então vamos aproveitar já o vídeo Chegou aí também o Evento de troca De novo Iori Tá Eu acho que poderia vir o outro personagem Mas ok As armas Parece que eles só pegaram o último evento Copiaram e colaram Vou trocar aqui também Eu nem tenho a quantidade que precisa Vou ver se eu pego o restante agora Não Tem dia Tem tempo aí Então dá pra pegar É Preciso pegar mais armas do Nemlis Então a gente vai pegar também já Vou aproveitar o vídeo Deixa eu ver aqui O que tem de bom Então esse aqui já vi outras vezes Aparentemente de aniversário Por enquanto Além disso aqui Foi o gato Aquele evento de troca E eu acho que só Eu pelo menos não tô vendo mais nada aqui 4x 5x Tostão já tava tendo Então é isso Acho que de evento Felizmente Por enquanto é só isso Espero aí que tenha realmente Mais coisas Pra eles darem aí de presente Senão vai ser um Muito fraco Vai ser o O jogo com o pior aniversário que eu já vi Sendo bem sincero Vou tentar evoluir aquele pra Mais 3 A gente aproveita e aumenta também A energia inicial Fazer já tudo nesse vídeo Deixa eu ver quanto que falta aqui Falta 200 e pouco Deixa eu ver aqui Se eu já peguei as grátis Que a gente vai comprar lá Eu preciso renovar Então deixa eu ver aqui Falta 170 Deixa eu ver aqui Opa Cadê loja privilégio Preciso renovar Falta 3 dias Então a gente já renova agora Já pego mais 200 Que é o que faltava Tô com 250 aqui Ok Vou pegar tudo Porque eu vou ter que evoluir De novo depois Beleza Ele tá com Só desequipar a arma aqui Cadê Tanto jogar Coffin 98 Tô Dando umas bugadas Às vezes aqui Cadê Arma Apesar que a gente poderia Pegar uma já Porque depois ia pedir duas Deixa eu ver aqui Eu já vou pegar uma arma também A gente faz um vídeo Pegando tudo Cadê Peguei só 24 Vou ter que pegar Vou pegar duas armas de novo No Lembless Eu vou deixar esse Lembless aqui Fulpado até a morte Aqui ó 300 Tá Então bora gastar aqui 5 mil primeiro Vou deixar 5 mil Aqui Vamos ver quanto que a gente pega aqui 200 Já pegou praticamente Mais da metade Pode-se dizer Deixa eu pegar metade Aqui Vou pegar os Acho que Vou pegar 2,500 Vou ver se vai dar Deu Ok Cadê Debilis 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 Aqui Grisales de Nebilis Samakuza E Orochi E Orochi Leona Então Bele ficou pra errada Esse negócio aqui Então Armas do Lembless Aqui Ok Eu já tenho 4 armas do Lembless No total Que eu tenho 3 equipadas E aí a gente evolui aqui E eu já aproveito E já soube a energia inicial Se gastar até os 10k E já tá bom Iniciar Bora deixar essa energia inicial alta Eu aproveito e recupero um pouco Depois da Lá no Cálice Caramba Bem flopado Aí Já era Aqui tá bom Então eu tava com 102k Só essa brincadeira Aí com o Debilis Já cai por 83k Mas beleza Depois a gente recupera de novo Agora ele pede 2 armas Tá vendo Então eu tenho 3 armas equipadas Só preciso de 1 As próximas 2 armas E o E o tiro da equipe dele Então ele tá mais 3 Ok Tá 9 milhões Eu queria chegar aí Pelo menos a 10 milhões Eu vou ver se eu upo Depois das outras coisas dele Cultura Falta roubar o resto De ruptura Também Beleza Então é isso Debilis finalizado Gastamos aí Os diamantes Ó Dá pra pegar outra arma Aqui também É verdade Eu vou completar Esse tem que tacar aqui Falta mais 10k Deixa eu ver Que a gente pode gastar Aqui 10k 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 Eu vou deixar Pra um outro vídeo Vou analisar Certinho Quanto que dá pra gastar Também tem até amanhã Pode ser que amanhã Apareça algum evento Aí Quando que pode Tá amanhã Já resgata Já Eu vou ter que gastar Hoje Bom Vou dar uma pensada Aqui Porque a coisa Se precisar Eu gravar Um outro vídeo Falando que eu gastei Mas eu vou pegar Pode ser que eu pegue Mais duas armas Também Eu gaste aqui O restante E fique cheio de arma Do Nemblis Falta 10k Ai 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 10k 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 Vamos pegar Mais duas armas Do Nemblis Vamos pegar Mais duas armas Do Nemblis Quem é viciado De Nemblis Vou gastar 10k Aqui Bora Bora Que a gente já pega Mais duas armas Do Nemblis Ai ai 300 Já garete A arma do Nemblis Depois eu troco Por outras coisas Aqui Dá pra pegar A arma de outro personagem Também Posso pegar Da Kula Pra eu evoluir Ela Apesar que eu já tenho Um monte de arma Da Kula Bom Depois eu vejo Então Peguei Da Oida Falta Os gates Pera ai 500 Vou comprar De energia Aqui Pronto E a gente pega 4k E a manhã De volta Beleza Ok De beleza Aqui Pronto Tenho 200 Armas Do Nemblis Agora Cadê Beleza Então eu tenho Duas armas Aqui E três Equipadas Tenho 5 Armas Do Nemblis Então o que não Falta aqui É coisa pro Nemblis É isso ai Então não esquece De deixar Ai o seu like Tá Se chegar mais alguma Novidade Eu faço um videozinho E é isso ai Valeu Fui E aí Tchau.